Vamos colocar aqui o ketchup, a maionese, agora vamos colocar o alho, o sal é a gosto, tá, espremer o limão, o mel, um pouco de pimenta, tá, então só uma pitadinha mesmo, pessoal, misturei bem direitinho, tá vendo, o molho, se você quiser ainda mais com gosto oriental, coloca umas raspas de gengibre aqui que você vai ver, que vai ficar delicioso, ok, pessoal? Tá? 200 graus, 22 minutos, com 11 minutos a gente vira e troca as prateleiras, ok? É, aparentemente tá bonito, hein? Grande abraço, pessoal, até mais!